Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui, já virou Faz bota, bota, tu, judei, ch custom, bota, tu, judei Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui, já virou Faz bota, bota, tu, judei, ch outfit, judei, ch coral Esse aí é o Matheus Barra do YouTube, faz a facção, e de vitória na guerra! meu filho já é dia, é um bagulho mercurístico, faz a facção, e depois que saem! É tudo moleque, o que tá fazendo a esperança é a xereca? Toma, toma